Não dá pra discutir futebol com o corintiano, mano. Eu sou Bolívia! Editor desse impedido, sua era sem limite, se não aguentar tá furido. Eu sou Bolívia! Ai, 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 Brasil! Quinta-feira, você já sabe, é dia de BTS aqui no Desimpedidos. E hoje, mais um BTS remoto e mais um BTS off-soccer, off-futebol. Com umas figuras que não são exatamente do futebol, mas que tem o futebol também correndo no sangue, como o nosso querido Andréas, que é do Sepultura. E aí, Andréas, beleza, mano? Fala, Bolívia, tudo certo, cara. Pô, prazer estar aqui com você. Prazer, é tudo meu primeiro, porque eu sou fã do Sepultura. Eu queria fazer essa entrevista presencialmente, pra te dar uma alugada, falar, trocar uma ideia, né? Fingir que eu sou seu brother, né? Pra me sentir aquele molequinho que ia no show de criancia. E também pedir pra você autografar o meu vinil do Arise aqui, que é uma edição especial essa aqui. Sensacional, cara. Isso aí é edição histórica, né? Saiu pro Rock Hill de 91 e agora é de colecionador, né? Eu vou te contar rapidinho aqui, mano. Tinha 13 anos, rolava aquele show de banda que agradava tanto os punk quanto os metaleiros, os careca, não sei o que. Tinha treta todo o show, né? A minha mãe não deixava eu ir. Aí eu falei, não, nesse show aí eu vou ter que dar um jeito. Eu fingi pra minha mãe que eu ia jogar botão na casa do meu amigo da rua. E a gente foi todos os metaleirinhos da rua lá pro show, mano. E pra mim, o moleque de 13 anos que nunca tinha ido num show desse tamanho, veio aquele mar de gente de preto, assim. Então foi uma experiência que o Sepultura ajudou não só a formar o meu gosto musical, como o meu caráter também, Andreas Kisser. Que legal, cara, ouvir isso. Aquele show realmente foi histórico. A gente sofreu um pouco porque a gente viajou logo depois desse show, né? E quem ficou aqui teve que defender o Sepultura. Porque, obviamente, muita gente acusou a banda, acusou o estilo de heavy metal, que era violento e tudo mais. Naquela época, até antes, na década de 80, você era até mais novo, tinha realmente essa coisa dos carecas, dos punks. O heavy metal e os punks não se davam muito bem, né? Uma imbecilidade, né? Porque musicalmente a gente sempre foi influenciado por bandas punks. O próprio Motorhead, que foi uma banda que juntou um pouco do rock'n'roll e do punk. Não tem hate, né? Não tem ninguém que não gosta de Rob Motorhead. Aqui tem Misfits junto com o Metallica, com o Sepultura. Aqui tem o Jimmy Hendrix lá em cima. Aqui atrás tem o Ozzy com o Rob Zombie. Ou seja, pra mim, eu gosto de tudo. Pra mim, não tem briga nenhuma. Perfeito. E de onde que veio o seu gosto pelo futebol? Você jogava bola na rua? Seus pais gostavam de futebol? Você era ruim de bola, bom de bola? E por que você virou São Paulino? Cara, eu era bom de bola. Eu tenho umas medalhas de futebol de salão, né? Eu sempre joguei muito futebol de salão de goleiro. Eu não sei se vocês da minha época lembram que a bola de futebol de salão parecia uma bola de canhão. Era uma bola bem pequena, assim, menor do que a de hoje, né? E era uma bola bem pesada. Então eu sofri muito, mano. Eu jogava no Meninos Futebol Clube, que é um clube lá no Rú de Ramos, em São Bernardo do Campo. Da onde eu nasci, né? A minha infância, né? Até 1980, com 13 anos, eu fui pra Santo André. E lá eu jogava futebol. Minha paixão foi o futebol antes da música. Eu tinha um disco dos hinos dos clubes brasileiros, eu sei cantar todos. É, inclusive dos rivais, Corinthians, Palmeiras, Santos, enfim. Pra mim era muito musical. Qual hino que você acha musicalmente o mais bonito do Brasil? Eu acho que os do Rio de Janeiro. Pô, do Flamengo, Fluminense Vasco, do América. De todos os grandes ali, dos cinco times, né? Do Rio de Janeiro, que o América era um time grande também, né? Naquela época. Hoje não é tanto assim, mas os hinos são maravilhosos. Lá, Martinho e Babo, né? Que escreveu todos. No Martati inteiro, ele escreveu todos os hinos dos cinco times do Rio de Janeiro. Na última década aí, o negócio deu uma desandada, o São Paulo não ganhou mais nada. Eu queria saber se você deixou um pouco de acompanhar. Se você deu uma desanimada como torcedor nos últimos anos, ou você continua aquele cara que sempre que pode assiste o jogo e tudo mais? Não, eu gostaria muito de não acompanhar o futebol, mas eu não consigo. Um fanatismo gigantesco. Eu já falei, mano. Não vou mais curtir. Esses caras são uns bandos de FDP que não honram a camisa. Eu tô cansado. Eu sou de uma geração, mano. Vi ali os caras dando sangue. É muito mais do que um treinamento. É uma paixão. É uma arte. Nesses dois últimos anos, aqui, antes do Diniz, principalmente, foi troca diretor e bota ídolo pra bem se resguardar da torcida, enfim. Realmente, eu não tava assistindo o jogo do São Paulo pra não passar nervoso. Pra não quebrar um controle remoto. Pra não quebrar o meu patrimônio. Era muito triste, realmente, ver o São Paulo não jogar com vontade. Você ver jogador que não quer vir jogar no São Paulo. Desde quando, né? Aconteceu isso. Todo mundo, um jogador que se preze, né? Queria jogar no São Paulo. Queria passar pelo São Paulo. O São Paulo sempre foi o trampolim da pra ir pra Europa. Sei lá, o Luizão, quando voltou, veio pro São Paulo. Amoroso, quando voltou, veio pro São Paulo. Foram campeões da Libertadores. Deram uma reerguida na carreira. Terminaram a carreira no mais alto ponto, né? Foi um tricampeonato da Libertadores. Enfim. E, de repente, o jogador não quer ir pra lá. Ou, sei lá, né? Aqueles esquemas meio obscuros. Diego Souza. E ninguém sabe, entende muito bem como que acontecem as coisas. Enfim. Foi muito decepcionante. Mas eu acho que o São Paulo, esse ano, com o Diniz, deu um pouco mais de esperança. Eu tive mais vontade de ver os jogos. Daniel Alves vindo. O Volpe se firmando como goleiro. Desde que o Rogério Senna saiu, foi muito difícil a gente achar um goleiro que pudesse se firmar. Ali passou o Diniz, passou o Bosco, né? Entre outros aí. Mas o Volpe finalmente segurou. Então, isso dá um alento pro torcedor e mais motivação pra torcer, pra ver que tem um caminho. E o Pato, você bota a fé dele? Ah, o Pato, sim. Eu acho que o Pato joga com vontade. O Pato é um grande jogador. Veio pro São Paulo. Ele defende realmente o tricolor. Ele não é o salvador da pátria. Mas ele é um cara importante no grupo. Eu acho que o São Paulo começou com o Paulista bem. Tava aí com condições de disputar o título, né? Talvez com o Palmeiras ou o Santos. Enfim. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu com o Covid e tudo. Vamos ver. Eu acho que as possibilidades estão um pouquinho melhores, vamos dizer assim, do que uns três ou quatro anos atrás. Deu uma clareadinha, né? É o seguinte, Andréas. Eu pedi perguntas lá no Twitter e tem muita pergunta aqui. Então, eu vou fazer pra você perguntas, pra você elencar, dar sua opinião e top e tal. Pergunta onde habita o maior ídolo dele, no esporte ou na música? Meu primeiro grande ídolo foi o Valdir Pérez. Grande goleiro do tricolor. Antes do Rogério Sérgio, que mais vestiu a camisa. Seleção de 82. Enfim. Grande ídolo. E todos os goleiros, né? Pra mim, a posição de goleiro realmente é muito especial. E, pô, Gilmar, o Zete e o Rogério Sérgio, esses quatro grandes goleiros, pra mim, são os maiores ídolos, assim, né? Fora o Raí, que também tem esse lugar especial, né? Pra todo São Paulino. E na música, meu, acho que o Black Sabbath e o Metallica, entre tantos outros. Mas acho que toda essa família Black Sabbath, o Ozzy, o Ronnie James Deal, né? Randy Rhodes. Toda essa galera aí, pra mim, é muito importante. Muito bem. Melhor time de São Paulo que você viu jogar. E o melhor álbum do Sepultura, na sua opinião. Bom, o melhor álbum do Sepultura é o último, é o quadro. Acho que é um disco muito equilibrado. A gente tá no nosso melhor momento como compositor, como músico, como performer, como organização de banda, crescendo todo esse período. E o melhor time de São Paulo, é obviamente muito difícil responder isso. Mas eu acho que é aquele time lá de 80, 81. E da história um pouco mais recente, qual o momento mais feliz pra você? Que você ficou mais feliz? Bimundial, conta a B da Libertadores Bimundial, trimundial ou o centésimo gol do Rogério em cima do Corinthians? São momentos fantásticos e muito felizes. Eu lembro exatamente onde eu estava, no centésimo gol do Rogério Senna. Estava no aeroporto de Essenza, em Buenos Aires, pra voltar pro Brasil. A gente ia... Aonde? Lá no estádio, mano. Eu tava trabalhando nesse jogo, mano. Sensacional, mano. Sensacional. Foi perfeito, né? Pro São Paulino, acho que esse é o momento realmente, um dos nossos maiores rivais, se não o maior rival do São Paulo, né? O Corinthians. Outra pergunta aqui pra você, ó. Tomando uma gelada. Com o Raí e Cafu ou Tony Iommi e Jimmy Page? Você fica com qual? Vixe, cara. Com todo respeito ao Raí e o Cafu, Tony Iommi e Jimmy Page, né? Impulsionante, né? Você tem esse ponto com os grandes ídolos. Aí, tipo, o Tony Iommi e Jimmy Page, né? Eu acho que preferia essa da mesa. Pode crer. Como você fazia pra acompanhar o São Paulo lá no começo dos anos 90? Que São Paulo ganhou duas Libertadores, dois Mundiais, e o Sepultura tava naquela pegada de show internacional, turnê. Tinha hora que casava, hora de jogo que você queria ver com o show e você não podia ver e tal? Com certeza. Várias vezes isso, né? De viajar, principalmente em 92, 93. Eu assisti a final do Mundial uma semana depois, com fita de VHS que me mandaram do Brasil. E eu assisti lá no tour bus atrás como se fosse ao vivo, gritando, chutando e tipo muito emocionado, né? De ver aquilo. Até hoje eu tenho a fita guardada, né? Então era muito difícil, realmente, porque não tinha internet, não tinha essa coisa, né? De estar com o celular assistindo e tudo. E é o hold do lado que tá, né? Falando com o Brasil ou tá recebendo notícia de alguma forma, falando do resultado e tudo. E o show não pode parar. Eu já perdi, mas também assisti. Tava lá no estádio, no primeiro final da Libertadores. Consegui ingresso no dia, levei dois repórteres da Indonésia que estavam aqui com a gente. Não invadi o campo porque eu tava com os indonésios, não queria deixar eles lá. Imagina, perder dois indonésios ali no Morumbi, naquele lance. E aí fomos pra Paulista, fomos fazer umas fotos lá. Pode crer, mano. Quando vocês gravaram o Hut, vocês ficaram uns dias lá numa aldeia com os índios e tal. Rolou de bater um foot com os índios lá? Cara, eles convidaram pra jogar, mas ninguém quis. Todo mundo ficou com medo. Ô, André, eu vou te contar a fita, mano. Eu tava fazendo trampo na Amazônia para esse, brother. E aí os caras lá que moravam ali, começou a rolar um futebolzinho num barranco assim, mano. Tinha duas travezinhas num barranco. Aí eu fui inventar de jogar. Os caras falaram, mano, não vai jogar aí, descalço. Tudo cheio de pau, pedra no chão. Sei que o maluco me deu um jogo de copo, só que ele me empurrou. Quando ele me empurrou, eu fui apoiar meu braço no chão. Dobrei o cotovelo pra trás, mano. No meio da Amazônia. No meio da Amazônia. E eu contei essa fita no Desimpedidos por trás que tá aqui, ó. Se você quiser ouvir a história inteira. E foi um perrengue. Comendo por causa disso. Os caras, meu, é outro ritmo de jogo, né? Ô, Andrés, é verdade que a banda quase acabou quando você e o Paulo brigaram por causa do Rogério Senna? Não, é um pouco de exagero isso. A banda não ia acabar por causa disso. Mas teve um pega-pau, assim, realmente. Acho que foi na gravação de um disco. A gente tava em estúdio, aquelas coisas de tomar todas, né? O Paulo Atleticano. E se você não é São Paulino, né? Mas até dentro de São Paulo tem cara que não gosta do Rogério Senna, né? Por N motivos, o jeito dele, enfim. E o Atleticano, né? Sempre zoando. E sim, a gente tem umas discussões meio acaloradas, assim. Defendendo o Rito e o São Paulo. E ele defendendo os ídolos dele lá, né? Mas não que chegou nesse ponto. Pô, a banda vai acabar por causa do Rogério Senna ou por causa do Galo. Isso aí não chegou nem perto. Não chegou nem perto. Não, é uma brincadeira. Ele falou isso numa entrevista que vocês chegaram a discutir e tal. E o povo fica brincando. Pergunta aqui, ó. Qual jogador do time rival você gostaria de ver jogando no Tricolor? E com qual músico você gostaria de dividir o palco que você ainda não dividiu? Eu gostaria muito de fazer um lance com o U2, né? A gente já fez versões da música do U2. O The Edge, né? Eu admiro demais esse músico. Esse guitarrista, as composições e o estilo dele, né? E a finesse, né? O bom gosto e tudo. Seria muito legal fazer um lance com ele, assim. Pô, eu nem sei quem tá jogando lá, mano. Acho que nenhum, mano. Desse jogador que joga nesse Palmeiras e Corinthians hoje, nenhum, mano. E em suas turnês, assim, internacionais, você já apresentou algum músico gringo foda com uma camisa do São Paulo? Geralmente quando vem pro Brasil, né? Recentemente eu gostei a foto do John Deacon, o baixista do Queen, daquele glorioso show de 81, que o Queen veio pra cá, ele vestiu a camisa do Tricolor, tocando no Morumbi. E eu também, de vez em quando eu levo algumas camisas, distribuo pra alguns amigos, alguns músicos e tudo. Alguns gostam de colecionar também. E eventualmente alguém usa uma camisa. O Andrés Jiménez, da Argentina, né? O vocalista do Animal. Ele tem algumas coisas do São Paulo e ele me dá algumas coisas do Racing, né? Ele é torcedor do Racing. Então a gente faz umas trocas, assim, também de material, né? De time de futebol. Ô Andrés, mais uma pergunta que veio do Twitter aqui pra você, ó. O que é que é mais chato? Torcedor do Corinthians ou as viúvas dos Cavaleiras? Cara, essa é difícil, hein? Acho que é torcedor do Corinthians. Não dá pra discutir futebol com corintiano, mano. Eu vou assumir pra você que eu sou um pouco viúva dos Cavaleiras, porque como a gente é lá da época, lá dos primeiros discos, não tem como, né? A gente fica um pouco viúva. Não tem jeito. Eu posso ser um pouco viúva, né, Andrés? Você não vai ficar chateado comigo. Não, mano. Essa coisa é sepultura. São 36 anos de história, né? Uma parte da história. O Max saiu em 96, o Igor em 2006. Então eles não saíram assim de uma vez. Foram fases, né? Eles fizeram parte da história e resolveram sair. Foi uma escolha deles. E é o que eu falo. Em todo show a gente toca a sepultura de toda a história. Desde o Bestial Divastation até o Quadra, né? A gente não faz um setlist político. Ah, isso aqui não é meu. Isso aqui não é gravador. Enfim, a gente respeita o fã. O fã gosta da história do Sepultura. Tem fã que gosta mais do passado. Fã que gosta mais do presente. O fã do Sepultura é isso, né? São várias fases diferentes e informações e influências, né? Que faz o Sepultura o que é a banda, né? Tem outra pergunta aqui, Andrés, que eu achei espirituosa e achei engraçada aqui, ó. Você não percebeu que uma hora a relação com o palmeirense ia dar merda? O Igor, ele era mais conectado com o futebol. O Max, nem tanto. O Max, ele não gostava muito do futebol, assim. Mas o Igor curtia. O Igor ia no estádio. Por exemplo, ele levou o Derek para a primeira vez no Morumbi, quando o Palmeiras estava em 97, ali na decisão do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, quando o Palmeiras foi campeão e tudo. Então, o Derek foi lá com o João Gordo também, né? Que também é palmeirense e tudo. E o Igor, ele sempre foi mais ativo. Ele era muito amigo do Magrão, do Palmeiras ali naquela época e tudo. Então, o Max, ele era meio de lado, assim. Tipo, não curtia muito o futebol, né? Então, os meus embates eram mais com o Igor mesmo, né? E já fiz algumas apostas lá. Uma aposta, inclusive, eu perdi, né? Quer dizer, eu não. O São Paulo perdeu do Palmeiras de 1x0. E eu tive que usar a camisa do Palmeiras num show. E aí, eu usei a camisa na primeira música e depois tirei, né? Honrei a aposta apenas, né? Mas isso aí, acho que torcida é essa brincadeira. Por que não, mano? Qual o problema? A aposta, justamente, é para isso. Para brincar, tirar sarro um do outro. Eu acho isso legal, né? Pode crer, mano. O Max não gostava de futebol e também não gostava de tomar banho, né? A última, na verdade, é um comentário que eu achei legal. Diz para ele que meus amigos bateristas não estão conseguindo tirar as músicas do quadra. Pede para o Eloy ir com mais calma na próxima. Pois é, o Eloy está fora de controle, mano. Realmente, é um disco, assim, difícil de tocar. Eu estava falando, né? As músicas novas, geralmente, são mais difíceis. Mas o quadra, realmente, é um disco mais técnico. Não só na bateria, mas na guitarra, baixo, vocal. E tudo. A gente se preparou bem, porque a gente iria em torneio em março para os Estados Unidos, né? A gente ensaiou o show. Tinha uns sete músicas do quadra, né? No set list novo. Com violões e os corais e tudo, né? Com samples, assim. E a gente estava preparado, realmente, obviamente, para ir para a tour. Mas a gente está reorganizando tudo para 2021 e tudo. E o Eloy está sofrendo com o que ele está criando para ele mesmo. Tem que ir lá, colocar todo dia e se preparar para fazer. Porque, realmente, não é fácil, né? Mas isso é motivante também, para a gente manter a nossa técnica e tudo isso e continuar estudando. O maluco está descendo uma marreta na bateria, que pelo amor de Deus, velho. O que é isso? Andrés, para acabar, já ou jamais? Eu falo uma frase, você só responde com já ou jamais. Beleza? Ok. Entrou no chão desanimado depois de uma derrota do São Paulo. Jamais. Discutiu com o Dereck e ficou com medo de apanhar. Já discuti, mas não fiquei com medo de apanhar. Cantou sertanejo no banho. Pô, nenhum. Jamais. Ouviu um molejão no churrasco. Não por escolha própria. Tive que encarar. Quis fazer um dueto de guitarra com o Chimbinha. Olha, vou te falar, duas oportunidades já teve de fazer, infelizmente não aconteceu. Por N motivos, de agenda, enfim. Mas faria com prazer. Respeito demais, é um guitarrista que tem uma linguagem própria, única. Você não vê ninguém fazendo isso parecido no mundo, né? Eu acho que tem muito valor, sem dúvida. Eu acho que você podia fazer uma mexinha loira aqui também. O que você acha? Aí já é demais, né, mano? Respeito ao Chimbinha é uma coisa, copiar o estilo visual é outra. Prometeu cortar a cabeleira caso o tricolor fosse campeão. Não, esse tipo de promessa não. Eu só cortei meu cabelo pra doar pro Instituto do Câncer. Isso aí eu acho que vale a pena. É uma coisa que realmente ajuda demais. Mas esse tipo de aposta com cabelo não se faz, mano. Muito bem. E pra acabar, xingou o mito. Xingou o mito, vai se ver comigo, mano. Não, jamais xinguei o mito, não. Eu acho que a crítica, né, sempre do ídolo, do futebol, a gente sempre tem. Mas a crítica com um momento ou outro do Rogério Senna existiu. Mas xingar e, tipo, né, como muito torcedor teve época e falou Puta, a gente não precisa do Rogério Senna. Enfim, eu acho que esse nível eu nunca cheguei. Muito bem, Andréas. Mano, eu queria te agradecer. Foi do caralho. Na próxima a gente faz tete a tete ali pra gente trocar uma ideia e você autografar o meu disco aqui, mano. Pô, obrigado, cara. Meu, foi um prazer falar com você, velho. Você entende muito, não só de futebol, mas de rock'n'roll, pelos seus posters aí. Pelo seu bom gosto, pelo heavy metal. Pô, eu vou mostrar meu filho aqui, que ele é muito fã de você também, cara. Olha aí, irmão. Olha aí, olha aí. Olha aí. Só mandar um abraço. O Enzo, o Enzo é São Paulino também, tricolor. Joga futebol pra caramba. E assiste todos os dias. E assiste todos os dias impedidos. Que maravilha, gente. Pô, quem sabe um dia você veja o seu time campeão como seu pai já viu, porque ultimamente tá difícil. 2005 no meu colo, celebrando o tribo mundial. Depois disso. Obrigado, abraço Andréas, abraço Enzo, é nóis. Foi mais um BTS, esse BTS do metal com o Andréas Kisser do Sepultura. Semana que vem tem mais, esse já foi Brasil. Tchau.